Pessoal, estamos aqui com um jogo novo chamado Mind Controller, onde a gente tem que controlar aqui a mente das pessoas, né, usando controles, né, tanto de televisão, de videogame, pode ver aqui que tem várias opções diferentes, ó, e vão lá pra vocês entenderem. A gente começa aqui com este controlezinho bem básico, né, só tem as setinhas pra cima, pra baixo, pro lado e pro outro, e daí, ó, a gente arrasta aqui pra cima do carinha, e tá vendo? Ele fica azul e essa linha fica verde. A gente tem aqui, ó, quatro opções. Se eu puxar pra baixo, ele vai correr pra caramba, pra cá, pra cima de mim. Pra cima, ele vai voltar pra direita, pra esquerda, a gente vai jogar pra direita, pra esquerda, que é o nosso objetivo aqui, jogar na água, tá? Essa aqui é a primeira fase, beleza? Muito simples, assim que funciona o jogo, espero que vocês curtam o vídeo e o jogo, e bora aqui pra próxima fase. Bom, essa aqui é a porcentagem que a gente ganhou pra gente liberar um novo controle. Esses controles, eles têm novos botões, e com esses botões a gente consegue, né, fazer coisas diferentes. Já vão descobrir o que isso aqui faz, pode ver que tem um botãozinho ali, ó. Esses aqui de baixo, só com propaganda, com internet. Eu vou tentar, né, no final do vídeo aqui, assistir propaganda pra liberar pelo menos um deles, pra gente ver o que vai fazer. Eu vou tentar liberar aqui o celular, ó, que tem muitas opções de botões. Então bora lá, pra próxima fase. Sempre vai aparecer isso aqui, né, que é escolher algum, alguma coisa que vai ter aqui na fase, né, tipo uma bola de espinhos aqui, ou controlar várias pessoas ao mesmo tempo. Só que tem que assistir propaganda pra você conseguir. Inclusive, opa, vai pra lá. Recomendo que você desative sua internet, tá, pessoal? Tem muita propaganda nesse jogo aqui. Opa, olha aí, a gente tem que empurrar ele pro espinho, ou, né, como vocês viram antes, jogar pra água, né? Pode ser pra cá, pode ser pra direita também, ó. Derrubou na água, você ganha. Mais uma fase, a gente consegue liberar aqui este controle. Show demais. Vamos ver aqui, ó, tem até um buraco negro também pra você ativar se você quiser. Porém, não, obrigado. E aqui, bem rapidinho, ó, joga aqui no espinho, joga aqui no espinho também. Esse aqui, se eu bater no muro ali, ele morre? Não. Só se o muro tivesse espinho. Ó, a gente jogou aqui na piscina de espinhos e conseguimos um novo controle, pessoal. E esse botãozinho, quem tava, né, tentando descobrir o que vai acontecer, agora vocês vão descobrir, ó. É bem simples, pode ver que o espinho tá, ó, no teto. O que significa? Exatamente, ele vai dar uma cabeçada, ó. Ele pula. Então, esse botãozinho é um botão de pulo, beleza? Aquele controle ali, eu não sei se a gente consegue liberar ele de graça, tá? Que eu não cheguei a liberar ele quando eu testei. Mas a gente vai descobrir aqui já, já. Esse aqui tem que ativar o botão. E agora, né, com este muro cheio de espinhos, né, a gente empurra ele pra trás, ó. E conseguimos derrotar ele. É, mais um botão de pulo, mas deve ter algum outro botão ali. Não é possível que vai ser a mesma coisa desse controlezinho aqui. Ó, essa fase aqui já tá mais difícil. Deixa eu ver. Nossa, porque tem... Meu Deus do céu. O que é que eu vou fazer? Vai, joga pra cá. Beleza, eu tenho que tá com os dois na minha visão aqui, ó. Beleza. Ai, meu Deus. Peraí. Não! É difícil controlar isso aqui, cara. Pulou. Boa. Agora, quando a gente encosta, né, esse laser, vamos dizer assim, neles, eles param, tá? Eles não continuam andando. Opa, um segundo botão. É de graça? É de graça? De graça. Pelo visto, é. Maravilha. Então, vamos ver o que esse segundo botão vai fazer. Ó, o jogo mandou clicar nele. Que da hora! É um botão de ataque. Calma aí, tem outro carinha? Eu tenho que olhar rápido aqui. Não tem. Cara, que da hora! É um botão de ataque. Então, os carinhas que tem armas... Eu não sei se os que não tem também dão soco, né? Mas os que tem armas aqui, tipo esse, vai dar um golpe. Que da hora, cara. Cara, gostei. Esse aqui, no caso, tem que jogar pra serra. Meu Deus! A serra... Tritura o cara na hora ali, ó. Ele vira pó, na verdade. E... É isso, ó. Calma aí. Ó, o mesmo esquema. Eu vou fazer esse aqui ficar juntinho. E dá o ataque, ó. Que da hora, cara. Ó, tem um carinha em cima! Oxi! Olha ali em cima o carinha, ó. Ah, porque a gente vai subir. Entendi. Acho que tá espionando ali, cara. Ó, ativo o botão aqui. Deve cair um negócio na cabeça dele, né? Exatamente. Que da hora, que da hora. Ó, um controle diferente que a gente vai liberar na próxima fase. Ó, vamos ver o ataque desse aqui. Eita! Ele também gira. Acalmou. Pra cá. Vai lá, vai lá. Boa! Tá jogando o beisebol aí, ó. Boa! E tem um terceiro botão nesse aqui, pessoal. O quarto botão é o botão do like. Então deixa o like aí se você ainda não deixou. E olha que legalzinho. Agora o controle de vídeo é alguém mesmo, ó lá. Ele segurando ali com as duas mãos. Olha que legal. E botão 3. Não sei o que vai fazer. Vai cair alguma coisa ali de cima, né? Olha, ele fica gigante. Que da hora! Olha que da hora, cara! Ih, eu posso pular. Bum! Não, não encostou, não. Agora não encostou. Ué, o pulo não encostou, mas ele fica maior. Foi a mesma altura, basicamente. E nós... Vocês viram isso? 3% só, cara. Que isso, jogo. Calma aí. Ó, vamos ver se esse aqui ele ataca. Ah, ele vira, tá vendo? Eita, calma. Não, 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 não. Aqui. Tem um terceiro carinho ou não? Nossa, tem esses dois aí. Qual que é o ataque desse aqui? Ah, não, esse aí ficou maior. É, todos eles giram. Esse aqui também dá um soco, no caso, ó. Esse soco giratório, ó. Daí eu derrotei o carinho. Esse daqui... E pra diminuir o tamanho, eu consigo também? Porque, tipo... Esse aqui eu consegui jogar na água ainda, né? Mas se ele ficasse maior... Ah, tem água do outro lado também, né? É verdade. Calma aí, calma aí. Esse aqui consegue derrotar ele no soco? Vamos ver. Ó, consegue. Eu queria ver o quão grande que eles ficam. Vamos ver. Olha isso. Meu Deus! Meu Deus! Ele ficou tão alto, né? Tão grande que ele encostou a perna no espinho ali e morreu. Mas, cara, interessante. O que eu vou fazer, então, pessoal? Vamos jogar só mais uma fase aqui. Olha isso aqui, cara. Ele tem dois... E se eu fizer isso aqui? Ele defende com esse... Calma. Não. Pra cá. É difícil. Pera aí. Eu queria ver se o cara da espada ali atacasse esse aqui do escudo. Calma aí. Se ele... Vai pra lá, vai pra lá. Vamos ver se esse aqui vai ficar gigante, se ele vai cair na água. Eu queria ver... Ele vai me encostar. Eu tô vendo isso, né? É melhor eu empurrar ele pra água. Eu queria ver se da espada atingisse o cara do escudo. Se o escudo ia defender o golpe do outro carinha lá. Mas não consegui, porque ele encostou no espinho e derrotou. Bom. Então, é isso, né? Eu vou... A gente só vai conseguir aprender um novo ataque aqui, pessoal. Quando a gente conseguir um novo controle. Meu Deus, aqui tem muitos carinhas. Deixa eu só passar dessa fase aqui, então, ó. Eu posso, ó, empurrar ele pra cima dos outros, ó. Acalmou. Ai, meu Deus. Ah, eu posso fazer esse aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma, 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 calma. O que eu ia fazer ele crescer? Nossa, eu fiz o cara nem errado crescer. Vai, porque ele vai encostar o escudo nos outros ali, ó. Boa. Tá vendo aí, ó. Ai, meu Deus. Escuro com o escuro. O que vai acontecer? Eita. Acalmou. Beleza. E agora eu joguei pra água. Essa fase aqui foi mais complicada, hein. Pera aí. Pula e empurra ele. Olha aí. Falou. Galera, já volto. Vou ativar aqui minha internet, tá? E vou assistir aqui... Acho que vou assistir de dois. A gente tem esses dois controles. Eu vou tentar aqui... Esse último aqui da esquerda, tá o de baixo. E... O do meio. Porque o do meio tem uma telinha no meio ali, tá vendo? O do meio não, da direita, desculpa. Então eu não sei se essa telinha faz alguma coisa. Mas eu vou tentar ativar esses dois. Bom, pessoal. Pelo visto, toda vez que eu ativar aqui algum, né. Eu vou ter que jogar. Não tem como ativar vários e deixar eles ali parados e escolher quando eu quiser, não. Tipo, você ativou, você ativou a propaganda. E você tem que jogar a fase com esse. Então, ó. Vamos lá. Ó, vamos ver aqui. Tá, aqui o botão pro lado é esse. Que isso? Mas já! Aí é sacanagem, velho. E não, pelo visto, ele continua aqui, ó. Dessa vez eu consegui controlar de novo. Não precisei de assistir propaganda. Vamos ver. Agora eu vou usar uma coisa... Eu usei aquele ventinho ali, pessoal. O que isso aqui faz? Mas é sacanagem que todo botão aqui eu derroto com um golpe só a um. Ele dá um soprão ali. O outro ele explode a cabeça. Que doideira é essa, cara? Gente, eu não vou nem liberar aquele controle então, não. Desativei aqui a internet de novo. Tem tanto botão aqui pra gente ver. Vamos gastar esse tempinho aqui, né. Esse restinho aqui do tempo. Tensando esses botões, ó. Então, vocês viram que um ali, ó. Esse aqui... Como é que faz? Pra frente, pra trás. É aqui, né. Setinho da esquerda. Ai, droga. Eu cliquei sem querer. Explodir a cabeça. Mas tudo bem. Porque agora não tem encheção de saco ali, não. Ó. Ué! Mentir, não é possível. Não, aí tá sacanagem comigo. Tá sacanagem comigo que aí cancelou. Ah, eu não vou voltar, não. Não vou mesmo. Vai, dá um golpe aí, cara. Vai. Meu Deus do céu. Vai, ataca isso aqui também, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai aqui, dá um golpe aí, dá um golpe nele. Rápido, rápido, rápido. É certo ou não? Ele vem pra cá. O jogo tirou meu controle. Ah, tá aqui embaixo ainda. Ufa. Ufa. Beleza, vamos testar aqui mais um então, pessoal. Ó. Calma aí. Isso aqui é o quê? Aí, esse aqui é o do golpe. Rápido pra cá, pra cá, pra cá. Isso aqui é o quê? O que é isso? Olha que legal. A gente criou isso aqui o quê? Isso aqui é o pulo, então, ó. Vocês estão vendo, né? Ó, ele dá uma clicada ali no botão que é, ó. Pra cima e pra baixo. O do vento vocês já viram. Isso aqui, ó. Ele fica meu amigo. A gente cria um carinho. Ah, tinha um outro carinho vindo na minha direção. Caramba. Que doideira. Eu nem reparei. Beleza. Vamos lá. Mais um. Interessante, hein? Do sopro é muito apelão, né, ó. Esse sopro aqui mata todo mundo na hora. Não sei se é um sopro mesmo. Ó o carinho diferente. Vamos ver. Tá vendo? É uma explosão isso aqui, na verdade. Ih. Calma aí. Ó, vamos ver isso aqui. Ué, peraí. Se eu jogar ele pra cá, o que vai acontecer? Oh, o teto caiu. Explodi. Que isso? Vai. Não. Vai. Isso aqui fica maior. Tem carinho pra lá? Não tem. Calma aí, calma aí, calma aí. Isso aqui é meu amigo. Vai ficar gigante também? Ah, ele fica pequenininho. E daí já acaba a fase. Mas bom. É assim que serve, então, um iPhone aqui. Sei lá. Ô, que da hora. A gente pode pegar uma arma nessa fase aqui, ó. Vai, pega aqui. É isso? É isso? Ó, pegou a arma. Daí agora eu posso, ó. Se você quiser pular. Dá o golpe, ó. Oitó. E ele ficou a arma se eu transformar em um amigo? Não. Virou esse peixe estranho de novo. Bom, última fase, então, aqui, pessoal. Vamos finalizar. Explodir na cabeça de alguém aqui. Desse carinha aqui que já tá gigante mesmo, ó. Olha aí. Eu queria fazer só mais um teste. Que é o seguinte. Eu não tenho carinha aqui. Ah, a ponte caiu. Ai, meu Deus do céu. Eu queria muito. Calma aí, ó. Esse aqui eu vou jogar pro lado. Esse aqui também. Por quê? Eu quero pegar um carinha só. Vai pra lá, rapaz. Vai pra lá. Esse aqui corre muito. Eu quero deixar ele grande. Esse aqui, né? Exatamente. E fazer a cabeça dele explodir. Eu não sei se tem um tamanho máximo, né? Esse é o problema. Tem um tamanho máximo? Não tem. Mas olha só. Ai, meu Deus. Toma cuidado. Eu quero explodir a cabeça dele. Ai. Nossa. Olha aí. Galera, esse aqui é o Mind Controller. Bem legalzinho. Bem viciante o jogo. Espero que vocês tenham curtido aí. Obrigado pelo seu apoio. Um beijo, um queijo, um abraço. E até mais. Fui. Tchau. Tchau.